O ministro das cidades, Gilberto Kassab, participou hoje do programa Bom Dia Ministro. Ele falou sobre a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que deve ser lançada no segundo semestre. O ministro das cidades, Gilberto Kassab, fez um balanço do programa Minha Casa Minha Vida e garantiu que o ajuste fiscal não vai atingir a meta de contratação de obras para a construção das moradias. Os cortes não afetarão o nosso compromisso, a nossa meta de contratar mais 3 milhões de unidades. O que acontece, às vezes as pessoas que não têm informação ficam assustadas, é que no presente ano nós tivemos uma redução nos investimentos de 30%. Mas no programa de 9 anos, se reduz um pouco agora e compensa lá na frente, não alterando às vezes nem o cronograma de entrega das casas. Gilberto Kassab lembrou também que o Minha Casa Minha Vida terá uma nova faixa de rendimento na terceira etapa do programa, para ampliar o número de famílias atendidas. Porque hoje nós temos a faixa 1, que beneficia as famílias que têm uma renda até R$ 1.600,00. E a faixa 2, acima de R$ 1.600,00, até R$ 2.400,00. E tem famílias que já não se encaixam na faixa 1, mas não têm condições de suportar a prestação da faixa 2. Para essas famílias, nós criamos uma faixa intermediária que vai ser compatível com a renda dessas famílias para que elas possam pagar uma prestação que seja suportável. A meta do governo é que 27 milhões de brasileiros conquistem a casa própria até 2018. Na fase final já dos estudos, que vão nos permitir encaminhar a medida provisória do programa, na sua fase 3, para o Congresso Nacional. Encaminhada a medida provisória, que acontecerá ou final de junho ou início de agosto, porque no meio de julho nós temos o recesso do Congresso, nós poderemos iniciar já a constatação de novas unidades na fase 3.